Hum, o Brasil chora a morte de um grande doblador, alguém que entrou em nossas casas todas as manhãs, com sua voz, não com sua cara, mas que fez parte da vida de muitas pessoas. Tom Veiga, o dono da voz do Louro José, infelizmente nos deixou, mas ele faleceu do que? Ele foi encontrado por quem? Quer saber tudo? Curte esse vídeo, comenta, compartilha, deixa já a tua saudade que o bloco social vai te contar tudo, mais tudinho mesmo. Oi gente, é uma daquelas notícias que a gente não curte dar aqui no bloco social. Bom, o Louro José nasceu em 1996, na Record, no programa Note a Note, com Ana Maria Braga, que procurava alguém para dar voz ao seu louro, ao seu amigo de palco. Bom, nascia ali uma parceria que durou quase 25 anos. Tom Veiga foi o eleito. Bom, quando Ana Maria Braga mudou-se para a TV Globo em 1996, o Louro José, o Tom Veiga foi junto. Bom, foram muitos programas, muitas manhãs que muitos brasileiros acordaram com essa voz, com essa alegria, mas infelizmente nesse último domingo, 1º de novembro, o Tom se foi. Muita gente se perguntou, como assim, o que aconteceu com ele? Segundo dados, informações preliminares do IML do Rio de Janeiro, infelizmente, Tom Veiga teve um AVC, um acidente vascular cerebral, e infelizmente foi encontrado pelo amigo André Marques, apresentador da Globo, do Ed Casa, ex-vídeo show. Muita gente se perguntando, cadê o Tom que viajaria para São Paulo? Quando não o encontrou, André Marques resolveu ir até o apartamento e encontrou o amigo. Foram muitas pessoas anônimos, famosos, que lembraram desse corintiano roxo com muita saudade, e a gente também quer homenageá-lo. Saudade, Louro José, saudade, Tom Veiga. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Curte, comenta, compartilha, bloco social.